Mais um ano novo se aproxima e com ele uma nova esperança de muitas conquistas, muitas alegrias, viver esse momento nos contagia. É por isso que a gente quer te convidar, vem pra medirinha, vem comemorar, nossa festa é pra você, vem com a gente brindar. Certinha! Saúde, amizade, felicidades, sucesso, sabedoria, sonhos, humildade, força, coragem, conquistas, oportunidades, bons negócios. Paciência, respeito, solidariedade, mansidão, justiça, alegria, prosperidade, paz, amor, união, harmonia, esperança, gratidão, resiliência, bondade, gentileza, caridade, integridade, fé. Feliz ano novo, nossa festa é pra você, oitocentos e dez, beijinha.